Procurar o lugar Juro Um lugar ao sol No último episódio de Dancing Gays, Paulo e Bela confessaram que só uma coisa chateia mais do que a crise, usar sutiã. Já Carlão e Fábio Filipe mostraram quem é que usa calças na discoteca e apontaram para uns homens ali ao lado. Hoje ficaremos a saber muito mais neste episódio dançante da sua novela Danonho. Diz, amor! É para dar que um caluco não se pode dar. Isso parece o pátio da galera durante as comemorações de 5 de outubro. Olha lá, tu achas que foi tipo para se esconder do povo que o cavaco fez o discurso no sítio onde se faz a moda Lisboa? Não, eu acho que foi a ideia do governo. Estás a ver, eles com a mania dos cortes acham agora que a política é tipo alta costura. Olha lá, por falar em modas, já viste aquela jeitosa ali atrás de saia casaco? A onda, 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 a onda. Ai, velho, meu Deus! Já viste quem é que está ao lado dela? O António Sala! Se não tivesse eu apaixonado por ti, eu ia tentar a minha sorte. Tempo, eu adoro o António Sala. A minha primeira paixão úmida foi a Olga Cerdoso. Mas eu gostava mais do António Sala com bigode. Não sei porquê, o bigode, o bigode. O bigode, eu sei, amor, não faz o teu há mais do mesmo, não é? Eu nunca mais vou fazer, amor, não é por ti. Nunca mais me vou depilar, amor. Nunca mais. Vais ter aqui uma ovelha, uma ovelha por risco de vida. O que é que eles estarão ali a fazer, amor? Achas que são, tipo, irmãos venados à nascença? Ou vão abrir uma loja de ouro? Ou achas que são, tipo, apaixonados por o resto da vida e que se encontraram em Camarulim? Não, isto não faz nexo nenhum. Não, isto é uma novela, amor. Nas novelas, nada faz nexo. Olha, olha aquela Paula Netos, quando fazia trinca-espinhas, teve 500 episódios e dizia Eu não sou uma trinca-espinhas, eu não sou uma trinca-espinhas. Ai, não fazem trinca-espinhas. Eu lembro-me, trinca-espinhas o que era, faz-me mais afrodisíquico que eu já ouvi. Eu não sou uma trinca-espinha. Eu não sou uma trinca-espinha. Eu não sou uma trinca-espinha. Eu acho que há uma coisa. Olha lá, onde é que tu te enfiaste, nem és ao bar? A mulher esfarça, esfarça, a sobeia. A sobeia com força. É o António Sala. Andou atrás de mim para ele comprar barras, mulher. E eu a fugir dele, a fugir dele, para se toser seguro, a fugir do António Costa. Ai, as únicas barras que nos salvavam eram as barras das grandes da prisão. De preferência, com os palos políticos atrás delas. Ai, que frase tão linda! Promete, promete que vais-te postar no Facebook. Postas, faz isso para mim, postas. Olha, posta com uma bandeira, ao contrário. Ai, mas isso não é crime. É crime. Mas se vier a polícia, sabe o que eu faço? Agarra-me ele, a polícia. E diga em Algarvio, senhor polícia, na faça já guerra, faz o amor. Faça já guerra? Faça já guerra. É Algarvio, diz lá, mulher. Faça já guerra. Faça já guerra. Sabes que os Algarvios engolem as consoantes. Ai, é? É, mas diz que não se deve. Percebes? Nunca engulas, compreendes? Gosto sempre. Olá. Isto é divertidíssimo, Sala. Se eu pudesse, fazia com a minha velhice aquilo que propus para a democracia. Suspendia por seis meses e passava o tempo aqui. Olá, eu sou o António Sala e estou muito preocupado com a crise internacional e com esta música. Pum, capum, pum, pum, catatum, capapum, que ainda me fura um tímpano. E os meus estão muito sensíveis depois de tantos meses postos aos falsetes do FF. Olha, sabe o que é que eu lhe digo? Que aqui vou ser feliz. Lá fora sempre conheço o Gaspar, olha, sinto-me na União Soviética. Olá, eu sou o António Sala e estou muito preocupado. As dívidas dos países criaram um fardo insuportável para as gerações futuras. Aprender russo pode ser útil para agarrar novas oportunidades. Em São Petersburgo, por exemplo, não sofrem com o caos financeiro. Pelo menos pagam o ULT a peso de ouro. Oxal, o Gaspar não fala russo. Fala é tão devagar que tem o mesmo efeito que aquelas injeções tranquilizantes que dão ao russo. Olá. Já para não falar, no gelo que se instala cada vez que ele abre a boca. Eu acho que até podíamos começar a tratar o Ministro das Finanças por cá, espera. Olá, eu sou o António Sala e fico muito preocupado, pois o Dr. Gaspar ainda não percebeu que o problema do déficit não se resolve com menos escalões no RDS. Mas, se quiser a solução, basta adquirir meio luzio de barras de ouro. E talvez outro produto muito credível que se vende na TV. Estou a falar nas saquetas para ativar rápido. Para ativar rápido, isso é o que há alguma vida diz que não seja xarope, tudo bem. Disso estamos todos fartos. Venha daí fazer esse brindo ao Gaspar que graças a ele rejuve-nos 137 anos. Sinto-me mais para a frente, é esse cana-drago. Olá, eu sou o António Sala e quero dizer que estes anúncios de vendedor passam tantas vezes que já milhei o suficiente para pagar a todos uma rodada de cervejas. Cervejas, isso sim. É um produto que ajuda a esquecer o caos financeiro. Olá, eu já lhe falei dos cogumelos do Roberto Leal. Não. Ora. Estou aqui, amor. Eu estava a pirar aqueles malucos ali a brindar e a gritar para o Gaspar. Não vai nada, nada, nada. Tudo! Oh, pai, eu acho que o Gaspar até merece. É tão fofinho. Afinal, foi ele que disse que nós somos o melhor povo do mundo, amor. Na ótica de um governante até somos. Não partimos montas. Não pomos bombas. Já fazemos postes no Facebook. É um sossego. Ó, bem, está tudo a ficar tão triste, porque vale aqui nas novelas e cá abre sempre tudo bem, ao contrário das coligações. Olha, amor, aquela amiga da do saia casaco está a fazer um comboizinho, olha. Vamos, vamos apanhar e vamos embarar daqui para fora. Oh, vamos, vamos. Mas temos de ser rápidas, sabe o quê? O quê? Se o comboio for de CP, vai entrar em greve, não tarda nada, pão. E pintar um comboio. Dancing Gage. Vale a pena. E de lembrizar.